Oi galera, estamos sobrevoando por cima de Salvador, Bahia, já estamos no Nordeste, coisa maravilhosa, lá embaixo o estádio do Bahia, aquela bola redonda lá embaixo, está vendo? É o estádio do Bahia, Fonte Nova, show de bola, alô Bahia, coisa maravilhosa. Olhando aqui de cima você vê, parece que é uma bolinha pequenininha, mas é isso aí, Salvador, Bahia, show, um abraço, daqui a pouco tem mais.